Vamos a próxima categoria Visiculturismo Master acima de 40 anos Categoria única Vamos aos atletas Vem pra cá Adilson de Merezes Atleta de número 31 Cadê o Adilson de Merezes? Pegadinho com o apresentador, né? Vai chegar, vamos ter pé O Adilson tá vindo Olha aí, meu irmão Categoria então Todos eles têm mais de 40 anos Acreditem ou não Olha o físico dos caras Número 32 Vem pra cá Alexandre Pereira O terceiro competidor é o Djalda Batista de Oliveira Atleta de número 33 Vem aí Richardson Alves da Silva Atleta de número 34 O quinto e último candidato dessa categoria Master É o Silvano Cordenho da Silva Silvano Cordenho 35 Silvano Cordenho 35 Vamos lá, rapazada De frente Do pulíceps Expansão Universalis De perfil peitoral Costas do pulíceps Expansão Expansão de dorsais Tríceps de perfil E de frente E de frente Último Silvano Cusado Luminaias Encoxa DJ Um minuto Postal Onde é o Silvano Cordenho 36 Onde é o Silvano Cordenho 36 Onde é o Silvano Cordenho 36 Muito obrigado, senhores. Você permanece no palco, atleta de número 31, para sua rotina pornográfica. É vencendo os limites, escalando as fortesas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vendedor. Muito obrigado, na sala do palco, nosso atleta de número 32. Maravilhoso. Música Uma salva de palmas O nosso atleta de número 33 Música O nosso atleta de número 34 Música O nosso atleta de número 34 Música 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 Música